O heliporto do Hospital de Santa Cruz em Carnachide não vai funcionar durante a noite. As obras de elevação do marco geodésico da Serra de Carnachide são as responsáveis por este impedimento temporário. Em causa está a presença de uma grua na zona de aproximação dos helicópteros. O INAC emitiu um documento avisando para a existência deste obstáculo sem sinalização. Até os trabalhos no marco geodésico estarem concluídos, a aterragem de helicópteros de emergência fica condicionada.